O teu povo tá dentro de você e você dentro de muita gente. As minhas ancestrais têm cor de formiga. Eu estou andando há dias, mas os quilômetros não estão sendo contabilizados. Eu sou água, mas às vezes eu queimo feito... O fogo sempre diz a verdade. Eu não durmo. Eu passo 24 horas conversando com o fogo. O fogo me contou. Parece até história antiga. Dessas que a gente conta com vida acostumada. Sabe história apagada? Tchau, tchau. Tchau, tchau.